O Jota Notícias está aqui no Smart Day, no Centro Universitário Campo Real. O Jota Notícias está aqui no Smart Day, no Centro Universitário Campo Real. O Jota Notícias está aqui no Smart Day, no Centro Universitário Campo Real. Estamos aqui com o Tiago, que é o coordenador do curso de odontologia. Tudo bem, Tiago? O que vocês estão demonstrando para a comunidade estudantil e acadêmica aqui de Guarapal? Olá, tudo bem? Nós estamos demonstrando aos alunos o que existe mais moderno de tecnologia e quais são as possibilidades de odontologia possibilita em termos de trabalho. Às vezes a pessoa se interessa em determinada área, mas ela consegue entender a parte de odontia, a parte de cirurgia, a parte de tratamento de canal, que hoje tem muitos recursos didáticos muito modernos. A gente usa softwares, bastante computador, bastante imagens, que é campo real, né? Está na vanguarda disso, mostrando o que existe melhor. Temos descaneamento intraoral e os alunos já na graduação, durante a faculdade, conseguem ter acesso a essas informações. Radiografias, tomografias digitais. Então, isso que a gente está mostrando para os alunos que estão visitando a gente, que às vezes estão um pouco indecisos, em que profissão decidir, em qual área vão atuar. Então, a gente está aqui para tirar todas as dúvidas e mostrar como é que é o dia a dia da odontologia, tanto na parte da graduação, como no dia a dia da clínica odontológica, depois de formado. Tchau, tchau.